California Racing com uma jaqueta dele e ver um boy numa moto com a jaqueta dele, hein? Hiper legal, isso eu acho bárbaro e você vai ter a chance de comprar a jaqueta dele agora numa puta, olha, uma coisa que só vai só acontece duas vezes por ano e essa é a última vez que vai acontecer em 92, então igual a essa promoção que ele vai fazer eu garanto pra você é só em 1993 só no ano que vem, então aproveita esse finzinho de ano pra pegar uma boiada dessa quanto vai custar uma jaqueta? A jaqueta tá custando 297 Pronto a entrega? Pronto a entrega Comprou uma, leva a segunda de graça Vamos repetir? Quanto custa a jaqueta? 297 Comprou uma, leva a segunda de graça acho que não precisa repetir de novo, né? Você paga uma e leva duas na hora, é isso? É isso aí Então compra uma pra você e dá uma pra quem você gosta de presente ou senão faz um agrado, um lobby, aquelas coisas e tal, certo? É isso aí Eu garanto pra você que esse ano não vai acontecer isso de novo, tá? Palavra minha, do Galebe, não vai acontecer de novo Então vamos lá, endereço? Vamos lá Aberto amanhã o dia inteiro, aqui na Lorena, número... 1784 Nem anunciou, já tá ligando 1784 É isso aí E a partir de segunda-feira a gente vai estar com essa promoção válida até sábado em todas as outras lojas General Osório 711 no Shopping Ibirapuera, no piso Jurupis no Golden Shopping São Bernardo e no Shopping Pompeia, Rua Clélia, número 33 Cinco lojas, ó Virou um monstro o cara aqui Tá vendendo pra caramba porque ele faz essas coisas interessantes pra vocês em casa Aproveita que não vai ter outra dessa esse ano Eu garanto pra você E é legal, viu? Paga, sai com as duas na mão